Se você não conhecesse a fragilidade humana, um dia que não passasse na morte espessa, não te poteva retivar. A redenção não era possível sem a cruz que Jesus não havia se experimentado. Só para fazer um parágrafo, se eu digo, ou mal de intensa, mas se o chefe lhe transmite a Zaira, por exemplo, quando se diz que o mal de intensa, se eu não havia se sentindo mais, ele não potrou mais transmitir o que ele não experimentava, de forma concreta. Se Jesus não havia se experimentado na morte, se Jesus não havia se passado na morte, Jesus stesso não te poteva dar a glória da ressurreição. Era impossível que um dia te desse esperança, sem passar pela desesperação. Que coisa é uma cruz? A cruz é a realidade concreta da nossa vida humana. Mas o stesso Senhor te ha dado, na mesma vida humana, uma esperança que vai ao diá da cruz, que vai ao diá da nossa dificuldade humana. É porque Jesus Cristo, ogni volta, dopo o riso, dizia, Pate a voi. Por quê? Jesus não fazia parte a voi. Jesus não fazia parte a voi. Pate a voi. Jesus não fazia parte a voi. Jesus sempre dava o comandamento do amor. Pate a voi. Mas essa paz a nós devemos construir. Jesus não fazia parte a verdade de forma magica. Jesus dava aos personagens a força suficiente, a testemunha suficiente, a graça suficiente. Mas a paz é a construção nossa. A esperança é a construção nossa. A amor é a construção nossa. O exemplo mais grande de amor é o que Jesus Cristo morreu na cruz. E isso é dado, ainda mais, a segurança que, depois da cruz, tem a glória e da ressurreição. Mas não é uma magia. A fé é a graça divina, mas é a colaboração humana. Então, quando eu decido de colaborar com Dio, a paz pode ser possível. Porque a construção eu. Quando eu decido de colaborar com Dio, a amore pode ser possível. Porque eu decido eu de construir uma realidade de amor e amor é. Conclusão, caríssimo. Então, em este ano, que normalmente é conhecido como lunedí da luz, ou pasquê, ou lunedí da luz, todas essas palavras que normalmente se dizem na celebração de hoje, queremos perguntar ao Senhor que se dê a capacidade de ser luz. Um liberado. Se a sabada sede, que a domenica mattina, eu meço uma pergunta. Jesus é bem-vindo a casa minha? Jesus é bem-vindo no meu cuore? Jesus é bem-vindo na minha família? Jesus é bem-vindo na minha realidade? Trai meus amigos? Jesus é bem-vindo davanti a mim mesmo? É realmente bem-vindo, Jesus, na minha vida? A paz é a realidade da minha vida? Que o Senhor nos ajuda a ser luz, um e perdiado, para poder ter condições de responder a essas perguntas com a nossa bella esperança. E canta. A paz é aheads? Eu sim Amém. 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 Cosa significa a luz? Não. Ah, mas temos um parágrafo. Quando você chega à casa sua, de ser, quando você abre a porta, qual é a primeira coisa que você faz? Acende a luz. Acende a luz. Se tem a luz, você está seguro? Não. Sim. 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 Se tem a luz, você pode entrar dentro da casa sua, certo? Sim. Agora não tem medo de entrar? Não. Sim. Porque tem a luz. Exato. Giovanni, se tem a luz, você pode caminhar tranquilo? Sim. Exato. Porque com a luz não rischamos de se bater de nenhuma parte, certo? Sim. Agora, se não tem a luz, o que acontece? Não nos vemos. Exato. E não nos vemos, quais são os nossos riscos? De andar a se bater. Exato. E se temos de se bater contra algo, você vai mal? Sim. E se tem a luz, como podemos caminhar? Bem. Bem. Então, Deus é a nossa luz. Sim. Se Deus é a nossa luz, podemos caminhar tranquilo? Sim. Então, Pasquo é a luz. Sim. 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 Se Deus não sabe o que está dizendo. Sim. 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 E você, que coisa perguntar a Deus, por exemplo, para a tua família, para os teus amigos, para a tua comunidade? Quanto perguntar ao Senhor? Bem, 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 bom. É interessante, caríssimo. Por que os bambinos fazem isso? Por que esperam que a resposta, se é um nome que devemos dar uma resposta. Em esta etapa da vida, os bambinos esperam uma testemunhança. Agora, repitamos lá. Cosa podemos pedir ao Senhor em esta passada? Devemos ficar feliz. Que coisa me estou dizendo? Vedete que coisa significa que o desenvolvimento humano? Os bambinos pequenos esperam a receber testemunhança. Quando começam a entender algo, começam também a perguntar algo. Por que? Porque essa testemunhança já foi recebida e continua ainda a receber testemunhança. Quando será grande, sabe a Deus oferecer testemunhança. Mas como esses bambinos poderão aprender algo? Se não nos ensinamos, é o que o objetivo de cada pessoa, sobretudo, no tempo de paz. Ser feliz, não impedecer. Portanto, queremos pedir ao Senhor que a força da luz, como estão lá dentro destes bambinos, ser a força que nos faz caminhar, se não se não batendo mal, giusto, Giovanni? Sim. E ser a força que nos faz caminhar com segurança, porque tem a luz, giusto? Cosigo, sim, que o Senhor nos faz caminhar sempre, 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 na luz divina, porque ela faz qualquer luz. Por que? Cosigo? Exato. Cosigo, eu quero pedir ao Senhor que nos dê essa força. Preghamos. Ascoltar, Senhor. Ascoltar, Senhor. Mas se mamãe e papãe não são luzes para os filhos, o que acontece com a mamãe? E nós fazemos. Portanto, que o Senhor nos ajude a esterar luzes a partir da nossa família. Preghamos. Ascoltaci, ó Senhor. E se o prete não fosse capaz de ser luzes para a sua comunidade, é um problema? Sim. Chedemos também ao Senhor que o prete e os patrocchianos possam ter sempre um posto de luzes. Ascoltaci, ó Senhor. Mas se os amigos não pudessem viver sob o segredo da luzes, é complicado, João? Pertanto, que o Senhor nos ajude a esterar luzes para poder viver com os amigos. Preghamos. Ascoltaci, ó Senhor. Ascoltaci, ó Senhor. Preghamos. Ascoltaci. Ascoltaci. Vamos lá. Vamos lá. O Senhor é a vida que vence a morte. Glória, glória, ganhamos o Senhor. 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 Glória, glória, cantiamo al Signore. Glória, glória, cantiamo al Signore. Previamo. Difondi nei nostri cuori, Signore, la grazia dei sacramenti pasquali. E poiché ci hai guidato nella via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono per Cristo nostro Signore. Carissimi, vi chiedo permesso di pregare il Padre nostro nella mia lingua, soprattutto per ricordare tanti popoli diversi, tante lingue diverse, un solo Dio. Ma allo stesso tempo chiedendo al Signore in questa preghiera, la protezione per le nostre famiglie, in modo particolare anche per la mia famiglia. Nei momenti di festa è molto difficile per un missionario, soprattutto quando io visito le famiglie, tutte le famiglie lì a celebrare Pasqua, Natale, e io qualche volta mi sento con il Dio mio, solo lontano dalla mia famiglia. Ma allo stesso tempo è bello poter capire che, anche se il missionario è lontano dalla sua famiglia, ho assunto io questo stile di vita, ho chiesto io al Signore questo stile di vita. Quindi non è una cosa pesante. È un piacere poter essere un missionario. Ma io porto dentro di me la mia cultura, la mia lingua, il mio popolo, la mia gente. È che perché, pregando il Padre nostro nella mia lingua, poi io chiedere anche il Signore la protezione per tutti i popoli, in modo particolare per il mio popolo e anche per la mia famiglia. Pai nostro che stai nei cieli, tu sei santificato, sei santificato il tuo nome, veni al tuo rei, sia feita a tua volontà, assina a terra come nei cieli. O pò nostro di cada dia che ci dà oggi, perdoai le nostre offensi, assi come noi perdoiamo a chi ci dà oggi, a chi ci dà oggi ci dà oggi, e non ci deixi caire in tentazione, ma libera-nos dal tuo malo. Amè. Amè. Così che la grazia di Dio ti domini a tutti. E per concludere questo dono è lì della luce, io voglio concludere con una immagine di Pasqua. Nella festa di sabato sera, ho visto due cose interessanti che mi ha impresso nel cuore una forza in più. C'erano due famiglie che portavano i bambini che dormivano, e parlando con queste due famiglie, tutte e due dicevano così, tornerì, il mio bimbo diceva, mamma, portami in chiesa, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Appena arrivati in chiesa, mi sono dormiti. L'altra famiglia mi ha raccontato la stessa cosa. Vedete carissimo, i bambini già dalla piccola età hanno la voglia di partecipare, vogliono. La domanda è, vogliamo offrire ai bambini la naturalità della partecipazione, che il Signore ci aiuta a imparare dalle testimoniosi che ci danno questi piccoli, per poter anche noi testimoniarle le cose belle, soprattutto come Spirito Pasquale. Adesso vogliamo chiedere la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, l'avesse finita con la grazia di Dio.